Salve ao verso do heroísmo Paraíba, terra amada Via látia do civismo Sobre o céu do amor traçada No famoso diadema Que na pátria fronte é clara Pode haver mais outra gente Que na pátria fronte é clara Quando o rebelino assalto O estrangeiro combatia Que o valor brilhou tão alto Que a estrela amarecia Esse náutico, esse brilho Eu denoto, foi modelo O amor brilho vem sem fim Lame as mãos em cabelo Recoçoando o seu instante Com amor por teu braço forte O teu gládio lampejante Foi o diamante do norte Quando enfim é madrugada De novembro nos deslumbra Com o sol a tua espada Que a estrela amarecia Na lei de estona Apenas o meu braço Fez um passado de glória Fez um presente sem jaça Do povo e canta a vitória E ao teu gesto a luz se faça Salve o verso do heroísmo Paraíba, terra amada Via lá, te amo, se vim Sobre o céu com a mão passada Sobre o céu com a mão passada